Fala, Sérgio Pedro Quisildo! Aqui estamos para um vídeo de Minecraft! Se eu morrer o vídeo acaba, bora! Vou ter que ir no modo fácil para o vídeo não acabar muito rápido Crescer. Fala, vou teo! Pronto! Cheguei no mundo do meu lado, meu irmão! Então, primeiro aqui, já vou começar pegando uma amare... Essa árvore está quebrada! Agora, bora pegar! Subir! Pega a madeirinha, madeirinha, pega... Basta segura! Ali! Pega a madeirinha, madeirinha, pega... Pega a madeirinha, meu amor, não vá embora! Vou precisar de madeira! Vou precisar de madeira! Preciso de uma pá! E também de escavadeira! Vai! O que foi que me bateu? Tá bom? Isso aqui é um slime? Slime é um beupa de pântano! Também eu estou com pouca vida! Fiz você, porquinho! Estou melhorando galinha! Bora! Bora, bora, bora! Vamos fazer aqui, tabuos de carvalho! Bora! Uma crafting table! Resto em graveto! Graveto, graveto! Pronto! Seis madeiritas! E aí? Uma picareta e uma espada! Agora deixa eu pegar a minha crafting table de volta! Eu vou melhorar! Estou ficando com fome! Estou ficando com fome! Desculpa, mas eu vou ter que... Sacrificar alguns animais! Estou ficando com fome! Vamos embora! Primeiro... Primeiro vai ser o porquito! O porquito! O porquito! O porquito! O porquito! O porquito! Tome! Tome! O porquito! Tome! Tome! Pronto! Matei! Vem aqui, galinha! Tome! Tome! Um porco deu duas palhas, eu vou pegar mais um porco do bicho, mas pode tirar que tem que ir pronto, como assim? Super velocidade, super velocidade, um chute do porco, toma, 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 toma. Pronto, matei, pronto, agora eu acho que já tô com carne o suficiente, só vou pegar mais uma galinha, vou pegar essa vaca aqui também, que vai me dar carne diferente, que eu quero. Agora, toma. Uma ovelha. Não, vou pegar o filme de internet, que eu esperei, não vai dar pra fazer. Eu acho que eu achei uma cave. Deixa eu pular lá. Deixa eu pular lá. Deixa eu pular lá. Uiii! Uiii! Eu vou botar, 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 seca e eu vou pular na água. Eu vou pular na água. bora, bora pegar um pouco de pedra bora aqui pegar um pouco de pedra tem um monte de pedra bora pegar umas quatrocentas mil pedras isso, treze pedras agora, agora ah, eu esqueci de colocar um pouco de pedra o que eu vou fazer aqui? vou aplicar uma pedra uma espada e um machado pronto pronto agora vamos pegar esse cadê meu machado? minhas pedras eu só vou pegar mais uma pedra aqui que eu consigo fazer uma fornalha para eu poder esquentar minhas pernas depois deixa eu já fazer uma fornalha aqui na fornalha agora é bom catar ferro meus corações até agora não recuperou daquela queda rola o brasil vai ganhar não, tira para cima tira para cima um pouco e matar um pouco de mob e também pegar mais um pouquinho dele vou assassinar o porque bebê não porque eles porque bebê em luta eles não caram isso mas você dá então eu quero me dar obrigado o coração recupera aí comer frango come 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 frango comigo agora deixa eu pegar mais um pouquinho de madeira vou coletar aqui umas 10 madeiras vou coletar aqui umas 10 madeiras que eu já vou conseguir fazer umas 40 tábuas hoje eu consegui 8 já só falta mais 2 um lobo novo eu vou eu vou pegar carne de esqueleto eu vou pegar osso eu vou pegar osso eu vou tentar ela na caverna e matar eu vou tentar ela na caverna e matar um esqueleto para tentar verificar aquele cachorro ele vai ser o cachorrinho da nossa saga eu gosto de pegar eu gosto de sacar aqui minha espada porque eu não posso arrematar um esqueleto um esqueleto nada mais do que isso vou ter que tomar cuidado para não acontecer o que tá eu sou um je... eu vou explorar um pouco o rio eu vou explorar um pouco o rio eu vou explorar um pouco o rio né porque talvez eu possa achar um portão... um portão... um portão afundado então bora chegando nossa que amarra socorro eles tem tridentes socorro eles tem tridentes socorro eles tem tridentes nenhum lado em algum lugar por socorro 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 Eles tem tridentes! Corre, corre, corre! Foge, 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 foge! Eles ainda estão me perseguindo? Não, eu já despistei eles! A barra da porta está caramba! Essa barra está limpa! Essa barra está limpa! Ela vai te pegar aqui! Aqui tem o baú! Uma espadiosa! O resto não precisa! Peguei uma espada de ouro! Agora ninguém mexe comigo! Peguei uma espada de ouro com um julgamento! Julgamento! Então gente! Esse foi o episódio de hoje! Tchau!